E tu não darei por ti, por ti Eu tudo darei pra te seguir Eu tudo darei por ti, por ti Eu tudo darei pra te seguir Liberdade e esperança Encontramos no nome de Cristo Entregamos nossas vidas Nós estamos do amor que nos salva Vivemos pra adorar A verdade proclamar Não somos mais iguais, Senhor Eu tudo darei por ti, por ti Eu tudo darei pra te seguir Cantemos junto Cumpriremos teu chamado O que somos a ti Entregamos nossas vidas Vem e toma E nem nós duramos como um dia Vivemos pra adorar A verdade proclamar Não somos mais iguais, Senhor Eu tudo darei por ti, por ti Eu tudo darei pra te seguir Eu tudo darei por ti, por ti Eu tudo darei pra te seguir Eu tudo darei por ti, por ti Olhei, 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 olhei Apisti os meus olhos, pude ver A vida é o caminho, a verdade é o mais de meu viver Teu nome eu quero proclamar Em ti eu sou livre Em ti eu sou livre Eu tudo darei por ti, por ti Eu tudo darei pra te seguir Eu tudo darei por ti, por ti Eu tudo darei pra te seguir Eu temos um gol Eu tudo darei pra te seguir Eu tudo darei pra te seguir Eu tudo darei pra te seguir